Música Olha, The Live Show começando mais uma vez aqui pra vocês Cadê a plateia? Essa é a banda contra a maré Música Nós estamos no Centro Universitário Fã Música E essa plateia é bem mais legal que qualquer outra que a gente já teve Música E hoje o programa tem Manu Cavazes Música Vamos falar com a banda contra a maré Vamos lá Música Essa é a banda contra a maré Que valeu, ó, a plateia adorou vocês Parabéns É uma banda formada como sempre acontece no The Live Show, né? Todos os episódios do The Live Show acontecem com bandas formadas por estudantes de escola pública ou particular Do ensino médio de São Paulo Eles se conheceram no Pentágono, que é uma escola aqui de São Paulo Doze integrantes Só você tá na escola ainda, né? Os demais já tão todos na faculdade Você é repetente, meu filho? Você não teve sucesso nessa empreitada dos estudos? Eu tenho sucesso, mas a preferência é a banda mesmo, por enquanto Os pais devem estar orgulhosos, né? E aqui a Júlia, que é a vocalista Fala aqui nesse microfone Como é que surgiu essa banda? Foi no Pentágono mesmo, né? Isso, foi isso mesmo Que legal, muito bem Quanto tempo de estrada já? Três aninhos Que legal Chupa essa, Beatles Que vocês acabaram ou eles continuam aqui? Muito bom Já conheciam o trabalho da Manu Gavassi? Sim, um pouquinho Maravilhoso Então toquem o sucesso dela Mentira Uma pegadinha, né? Muito obrigado por fazerem parte desse programa hoje Vai ser demais Que a banda contra a maré É legal pra caramba E hoje vai ser muito bom Que a gente vai começar agora em grande estilo Vocês já sabem Nós temos um quadro maravilhoso Que a gente faz sob medida pro nosso apoiador Que tá viabilizando a primeira temporada inteira do The Live Show Eu tô falando de quem? De TNT Energy Drink Que é parceiraço Que tá com a gente aqui Desde a etapa dos pilotos E que tá promovendo ao meu lado E ao lado da equipe qualificada do The Live Show O nosso quadro Talentos TNT Eu tentei dançar Parecia que tava fazendo uma confusão, né? O quadro Talentos TNT funciona da seguinte maneira A gente tem um desafio Que é saber Que outro talento que você Que é universitário Tem além de mandar bem nos seus estudos Você pode ser o que você quiser Mas a gente quer saber Se além de ser um bom estudante Se você tem algum dom secreto Tipo na música No canto Na dança Fazendo uma coisa circense E por esse palco já passaram várias atrações E o pré-requisito é Tem que ser estudante Ou quase chegando na faculdade Ou preferencialmente estudante universitário E vem pra esse palco aqui E tem um minuto e meio Pra fazer o seu talento Pra mostrar a sua performance Sempre três números De um minuto e meio Por vez E a gente foi chegando Numa etapa da final E hoje nós já estamos Na semifinal Porque Quem sair vencedor de hoje Já vai pra grande final Do Talentos TNT Quem será que vai ganhar hoje? Vai ser demais E todo mundo que participou E que saiu ganhador De qualquer etapa aqui Levou um kit TNT Deixa eu mostrar o kit TNT Que a gente tem aqui Muitos aplausos pra Magali Olha a Magali Vou contar a verdade Eu não faço nenhuma ideia Por mais remota que seja De qual é o nome dela E a chamo de Magali Pelas semelhanças Óbvio as com a turma da Mônica Como te chamas? Laiane Magali Então legal Não é difícil, né? Olha o kit TNT Quem ganhou as etapas até agora Levou esse kit personalizado Porque vem o quê? Com essa bag térmica Nessa bag térmica Você deixa o seu TNT geladinho Com vários sabores Esse aqui ia sair com guaraná Olha que delícia Que esse daqui Esse aqui segura aqui Pra mim Muito bom Já esse Este daqui é o Citrus Meu preferido Cadê o meu preferido? Deixa eu ver Ah, esse aqui eu adoro Muito bem E eu confundi na moça Pega esse aqui Tá? Muitos sabores E pêssego Que é o que eu mais gosto Todos eles Vindo aqui Nessa bag térmica Tem sabores novos Exclusivos também E aí que essa bag Deixa gelado o seu TNT E depois que acabar o seu TNT Você usa pra transportar O que você quiser Aquele frango de padaria Entendeu? Um pedaço de torta de maçã Ou preferencialmente Leve mais TNT aqui Porque é uma delícia Perfeito? Quem ganhou cada etapa até agora Levou esse kit TNT E seis meses de TNT na faixa Apresentaço Obrigado Agora alguém vai ganhar hoje E quem ganhar Vai pra final Vamos saber Quem é o primeiro número Que a gente tem Eu acho que é A Gabriela A Gabriela é você Muitos aplausos pra Gabriela Aliás, é a Gabriele Obrigado Eu podia saber o seu nome Você é integrante do The Live Show Cadê o microfone da Gabriele? Fala no meu Olha, palhaçada Tudo bem Oi, tudo bom? Agora o meu Ah não, o seu também tá Olha Ok, vamos lá Muito bem Então, Gabriela Você já fez uma primeira etapa Foi bem Foi pra semifinal E se você ganhar hoje Você tá na final Boa, antes que sim Maravilha Seriam três números Seriam três números De três alunos diferentes Um aluno, o Felipe Areias Na última hora Disse que optava Por não participar O que dá direito Da Gabriele E da próxima dupla De terem 30 segundos a mais De performance Tá bom? Então você tem dois minutos Pra fazer o que você sabe De melhor aqui Vocês vão me aguentar Por dois minutos Olha que droga Que Deus tenha piedade Das nossas almas Exato Diz o microfone Eu preciso colocar meu cabo Você precisa colocar seu cabo Coloque seu cabo Essa é a Gabriele então A Gabriele Caroline Que vai fazer um som Na guitarra Lembrando que se você For bem hoje Melhor do que a próxima dupla Você talvez esteja na final E quem vai pra final Leva sabe o que? Quem for pra final Do Talentos TNT Se ganhar Leva Dez mil reais Pra gastar na faculdade Dez pau É o prêmio que TNT NG Dream Tá fazendo aqui Dez mil reais Pra usar No custeamento Dos seus estudos Essa é a condição Tá bom? Tá com várias Mensalidade pendente Pior que não menino Mas Então abre mão Pros meninos Que lá deve estar devendo Não? Meu pai pagou a minha faculdade Coitada Então ajuda o pai dela Tá bom? Vai lá Gabriele Seu cronômetro aqui No que eu falar já Você vai ter dois minutos Dois minutos Um Dois Três E vai Tchau 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 O que é isso? 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 Manu! Tão mandando bem! Mandamos bem! Escolhemos essa banda por causa dessa vocalista. Essa vocalista representa... Não, os coitados dos meninos também! São os meninos gente boa! Vamos trazer a Contra a Maria. A Malu é vocalista firmeza também. A Malu é vocalista firmeza também. Malu, Malu, eu sei quem é você, tá bom? E sabe que eu tinha uma banda também no colégio. Qual que era a sua banda do colégio? Era uma banda cover de Paramore. De Parangolé? Paramore. Gente, ele não conhece. Paramore, pra mim é uma banda do sertão... Ai, Gabi, só quem viveu sabe. O que é isso aí? Não sei, é um meme. Eu tô reproduzindo um meme que eu vi na internet e eu achei que ia agradar um público um pouco mais novo. Agradou. Não causei? Não existe esse meme? O que é? Quem sabe explicar? O que é meme? Aqueles que não sabem nada, né? Não sei nem onde é que eu tô. Que legal. Bom, é isso. Você tinha uma... Peraí, eu senti que você me deu o meu celular. Você tinha uma banda no colégio? Tinha. E você tinha que idade quando você começou? Eu tinha, nessa época, 15 anos, né? Uns quatro anos atrás, né, Manu? Você tá nova ainda, né? Sim. Velhece, né? Uns quatro anos. A Manu Gavá. E ela é tão multifacetada. Manu Gavá, acho que se você tá assistindo esse programa, você conhece Manu. A plateia que tá aqui é fã da Manu. A gente é fã da Manu. Manu, não é só uma grande cantora, talentosa, gente boa, também atriz, roteirista, dirigiu o clipe, dirigiu o clipe de Ana Vitória. Sim, verdade. Ficou mais bonita. Ai, obrigada. Ficou mais legal. Foi da Ana Vitória com o Saulo. Foi muito legal. E você fez um filme agora. Fiz. Que é o Verão Sempre Verão. Que é o Doce Solta. Que é o Socorro Virei Uma Garota. Então, é maravilhoso esse filme, eu vi. Mentira. É o Verão Sempre Verão, né, gente? Verão Sempre. Socorro Virei Uma Garota. Como que é esse filme? Você tá de atriz. Sim. Então, gravei esse filme há uns três anos. Eu estou loura de cabelo até aqui. Nem minha mãe vai me reconhecer nesse filme. Mas é uma história muito legal. A protagonista é a Tati Lopes, que faz bastante Porta dos Fundos. E a Tati arrasa muito, né? O tempo de comédia dela é perfeito. E eu sou meio que o paro romântico da Tati no filme. E é muito... Oh! Não entendi. Assista. Dia 22 de agosto nos cinemas. Pá! Que legal. Manu, você faz tanta coisa, né? Você tá encampando uma carreira multifacetada. Eu me identifico com isso, porque é muito complicado, né? Fazer muita coisa. Porque o brasileiro não tem essa cultura de absorver que um artista, pode ser plural, né? Você sofre de tentar mostrar as suas variantes da Manu atriz, da Manu roteirista, da Manu diretora, da Manu cantora? É, então, eu acho que é isso mesmo. O Brasil não tá muito acostumado com esse estilo, né? De artista no nosso modelo de entretenimento. E, mais do que isso, a gente coloca uma pressão, acho, na gente mesmo, assim, do tipo... Eu preciso escolher uma coisa pra ser muito bem-sucedida. Eu preciso focar nisso. Se eu fizer tudo, se eu atirar pra todos os lados, então eu não faço nada. Eu tive essa sensação por muito tempo. Ao mesmo tempo, diferentes coisas me realizavam, né? Então, era meio natural eu experimentar várias coisas, atuar e lancei um livro também, agora eu tô roteirizando esse livro. Que é o Olá Caderno. Que é o Olá Caderno. Ah, moleque! Aí foi rápido nessa fechinha. Quem tem ficha, não cai na rixa. É isso. Eu quis dizer. Anotem. Enfim, bota tudo. Enfim, eu senti um pouco isso, essa pressão de que eu tinha que escolher um caminho, senão nunca seria reconhecida, nunca seria bem-sucedida. Mas também esse conceito de sucesso é muito amplo, né? Depois de um tempo, acho que com a maturidade, eu entendi que sucesso, pra mim, sucesso é muito pessoal. E pra mim, realmente, é poder me aventurar em todas essas áreas e fazer coisas bem feitas, assim, pensadas, e que eu acredito que me orgulha, sabe? Claro. Então, acho que eu tô indo por esse caminho e eu tô muito feliz. Depois eu vou te falar uma coisa. Eu tô com 42 anos, também sou multifacetado. E eu cheguei aqui. Fim. Então, eu queria que você não desanimasse com essa informação, tá? Ela deu uma gelada, ela fez... Ela fez da noce, tô ferrado. O que vem a seguir? Eu achei que era uma glândula história. Eu cheguei aqui. Ela fez, ah, meu Deus, eu quero muito mais... Não, tá incrível, tá incrível. Manu, o incrível vai ser se você aproveitar uma coincidência do destino. Eu adoro os sinais que o mundo dá pra gente. Porque quando eu chamei a Manu, por acaso, se materializou esse homem. Guilherme Holanda. Jesus veio em forma de Guilherme Holanda. Jesus veio. E ele, por acaso, tem em mãos um violão. E eu não consigo parar de pensar na coincidência que você tem um microfone. Que coincidência? De modo que talvez sejam sinais para que possamos ouvi-la cantar. Talvez seja. Não é? Dei até aqui um gole na minha bebida alcoólica, que eu fingi que é água, a gente tirou os rótulos e... Eu faço isso também. É um velho truque que nós fazemos na TV. Tudo cachaça, seleta. Artistas. Artistas, tudo tudo. Então, Manu, o que você quer cantar? Então, esse é o Gui Holanda. Palmas pro Gui, galera. Ele é incrível. A gente... Desde o final do ano passado, a gente tá com um modelo de turnê que eu convidei o Gui, que já trabalhou comigo há muito tempo atrás, que é fazer acústico de músicas que fazem parte da minha história. É, desses 10 anos. Mogi, mogi. E foi tão gostoso fazer, foi tão legal. Então, a gente trouxe um pouquinho dessa turnê pra cá. Vambora. Essas músicas. É contigo. Vamos lá. Primeira chama, Aqui Estamos Nós. Aqui estamos nós, esperando a sensação de perder o juízo e de perder o chão. Aqui estamos nós, sem medo de errar, mas com braços tatuados, querendo apagar. Ah, você não vai roubar meu coração, porque garanto já roubaram antes de você. Você não vai me ouvir pedir perdão, quando isso acabar eu nem perceber. Eu não te prometo amor, não vai ser pra sempre amor. Nós somos a geração da solidão, eu finjo que não preciso de afropação. Nós imploramos amor, mas queremos perigo, então me dê a mão e só vem. Aqui estamos nós, falando sobre a dor, faz parte do meu charme, não acredita no amor. Aqui estamos nós, falando sem saber, pra espantar o tédio, pra tentar entender. Você não vai roubar meu coração, porque garanto já roubaram antes de você. Você não vai me ouvir pedir perdão, quando isso acabar eu nem perceber. Eu não te prometo amor, mas não vai ser pra sempre amor. Nós somos a geração da solidão, eu finjo que não preciso de afropação. Nós imploramos amor, mas queremos perigo, então me dê a mão. E só vem, aqui estamos nós, começando a questionar, se vivemos o momento, ou filmamos pra aguardar. Aqui estamos nós, tentando não chorar, muito novos pra crescer, muito velhos pra mudar. Manu Gavassi! Obrigada, obrigada. Que demais! Alô! 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 Pronto, voltou. Porque sabe o que acontece? Eles mutam o microfone porque eu tento cantar com você. E eu cantar aqui, estamos nós! É uma voz que não casa, tá? Eles me ajudam. Que maravilhoso. Olha, é muito legal. Quando você fez essa música mesmo? Eu fiz essa música em 2017. Você fez muita coisa. Eu fiz bastante. O que a gente não sabe é quem fez o que. O que a gente não sabe é quem fez o que. E quando eu falo de quem fez o que, eu já dou a tensa pro quadro, quem fez o que. Quem fez o que? Ha, ha, ha! Quem fez o que? Quem fez o que? Quem fez o que? Nós vamos fazer o seguinte. Algum aluno subirá aqui a esse palco e comandará um festival de sentenças queimar filme. E vocês da plateia vão ter que gritar o nome de quem vocês acham que protagonizou esse mico. Tá bom? Pesquisaram histórias da Manu. Pesquisaram histórias minhas. Com vocês agora, esse é Henrique, nosso queridinho. Vem aqui, senta aí, meu filho. Ele é aluno. Eu diria, Manu, que ele não é um aluno, ele é um X9. Eu me recusei a aplaudir ele. Eu já tô puto também. Antes de ver esse material aí. Eu tô furioso. Né? Pra depois me arrepender. E aí eu pedi que as questões, eu não tenho acesso a elas, eu não aprovei essas questões, nem você viu. Não conheço. As questões serão feitas de maneira unissex. Se falar, ele já bebeu e pegou não sei quem. Claro que fui eu. Porque, né? Eu sou ele. Ou ela, tá, tá, tá. Já sei quem é a Manu. Né? Enfim, então, vamos ver. Se tem coisa boa. Se hoje vai ter demissão. Mas pera, então eu não entendi. Então vai ser ele, ela e todo mundo vai saber. Não, é... Ó. Faz a primeira. Faz a primeira. Tem que ser de uma maneira que a gente fique em dúvida se foi Manu ou eu. Ah, tá, tá, entendi. E a plateia grita o nome. Pode falar a pessoa já. É, a pessoa. A pessoa. Ou, é, é, a pessoa. A pessoa já. Eu tô muito confuso. Pode deixar. E a plateia grita cortês. Qual pessoa já... Isso. Se for cortês, é cortês. Se for Manu, é Manu. Tá bom? Tá. Não tá difícil também. Você pensar é meio óbvio, né? Vai, Henrique. Vai. Bom... Qual destas pessoas já teve um ensaio com tanto Photoshop que não se reconheceu? Como assim? Manu! Eu também já tive um. Já teve? Na verdade eu fiz um Botox errado. Eu parecia um travecão. Mas daí a culpa foi somente sua, né? Não, não foi culpa do Photoshop. É culpa daquela dermatologista doente. Exatamente. A harmonização. Eu parecia um emoticom bravo, sabe? Você pra sempre. Você ficou photoshopada? Cara, fiquei bastante photoshopada. E foi um pouco traumático porque foi no meu primeiro ensaio mais sensual, assim. Tá. Eu tinha, sei lá, meus 22 anos. Eu lembro. Mas eu tenho 22 agora, né? Como você diz. Eu tenho 26, quase 27. Mas enfim. Foi um pouco traumatizante. Eu resolvi ser sincera e falar pra todo mundo. Ó, é Photoshop. Não compre essa revista porque não sou eu. Que sacanagem. Bom, próximo até agora, ó. Next. Manu. Vai. Qual destas pessoas já foi Paquito ou Paquita? Por quê? Não tem nem idade, né, gente? Nossa. Pera aí. Manu. Manu Gavassi. Pera aí. Só deixa eu entender uma coisa. Caraca. Manu Gavassi, você já foi Paquita? Que eu não fui Paquito. Eu fui um assistente de palco muito do Sem Vergonha. De um programa chamado Guerra é Guerra. Eu dançava com o Roupão Laranja. Tem foto? Quem tem morreu. Eu não tenho nada a ver com isso. Fui Paquito sim. Tenho orgulho? Não. Tinha dancinhas? Tinha dancinhas. Fiz pelo dinheiro? Não. Eu era muito moleque. Eu já tinha 22 anos. Nessa idade eu tava sendo photoshopada. E eu tava pagando um mico que até hoje me constrange em qualquer lugar que eu vá. Você que pegou essa pergunta, querido? Fui eu. Tá fora. Obrigado. Próximo. Mas é nóis, Paquito. Bom. Qual destas pessoas já teve áudio vazado em treta com outro ou outra famosa? Áudio vazado? As minhas manchetes são as melhores. The Intercept. Você teve? Você teve The Intercept? Eu tive um áudio vazado. Acho que não vazou, mas eu tive essa informação vazada de que um áudio foi vazado. Gemidão do WhatsApp? O que que era o áudio? Antes fosse. Oi? Eu não peguei essa daí, gente. Ah, mas esse povo também, né? Na verdade não era nada demais. Eu acho até que eu vou vazar esse áudio pra acabar logo com a história. Essa é Manu Gavassi. Gosto. Vou mandar pra Glenn. Vou mandar pra Glenn. Manda pra Glenn. Cadê Glenn? Cadê Glenn? Tá, depois a gente resolve isso, né? Era eu. Era Manu, Manu, era eu mesmo. Próximo, Henrique. Qual foi a pessoa que descobriu uma traição lendo uma revista contigo? Nossa, eu tipo quase também, várias vezes. Você também? Jura por Deus? Juro. Envolvi o Cássio Reis? Porque comigo foi ali. Eu amo, eu amo esse ser humano. Eu fiquei muito chocado. Não foi nem na revista contigo, eu tava vendo o ego. Tava vendo o ego. Não, maravilhoso. Essa manchete foi legal. Eu até pensei, é minha. Não, não foi legal nada. Eu sofri muito. Eu tava lá vendo, veja as fotos do aniversário da promoter Carol Sampaio no Rio de Janeiro. Eu fiz, Fran, ah, que legal. Fran, fez, ei, Fran. Aí eu vi uma moça, uma moça da formosa moça. Moça boa, fofa, linda. Familiar. Moça linda. Aliás, que moça? Jesus. Moça, aos beijos e abraços com um novo namorado. Tava assim, o novo casal foi revelado na noite dessa festa. Eu fiz, eita porra. Não entendi nada, mas desejei felicidades. Caraca, nem eu que já fui muito chifrada, já passei por essa. Eu fui muito sacaneado, muito chateado. Vamos bater palma, porque o Rafa é um cara foda. Legal. Eu tô odiando esse jogo. Sabe o que é pior? Eu aprovei essa pauta. Você aprovou essa pauta. Eu aprovei. Vai ser legal. Essa pauta é medonha, tá? Ainda bem que a gente, né, utiliza o artifício do humor. É, muito bom. Ainda bem. Última, Henrique. Última. Agora, vai. Escolhe a melhor. Escolhe a melhor. Qual a pessoa que prefere beijar alguém com bafo do que beijareis? Guilherme, imagina. Pensou. O Gui. Foi o Gui. Bota alguma coisa pro Gui responder, coitado. Quem foi? Não foi bem isso que eu falei. O que foi isso, Manu? Conta pra gente. Foi Manu. Não, não foi bem isso que eu falei. Até porque... Tá, certo. Não foi bem isso que eu falei. O Gui eu falei. Eu falei... Era um jogo tipo esse aqui. É nesse tipo de jogo que depois sai esse tipo de manchete. Você tá ligado, né? Horrível, horrível. E você aprovou isso aqui? Eu provei. Amanhã você nem liga seu celular, tá? Não, terrível. Enfim. Era um jogo e daí me perguntaram. Você prefere par romântico? Fazer par romântico com alguém que tem bafo durante nove meses numa novela, beijando todo dia aquela boca? Ou prefere fazer par romântico com o ex? Eu falei, ah, nesse caso, com o bafo, né? Até porque... Você pensava assim, beijar uma pessoa com bafo é muito bom. Porque você não precisa nem escovar o acidente depois. Porque o excesso de bactérias na boca alheia mata qualquer germe que você tenha. Bom, vamos... Pensando bem, agora eu mudo a minha resposta. Que novo de cara. Mas é, foi isso, entendeu? Porque assim, nove meses... Não, é brabo. Não você tá beijando nove meses, né, gente? É brabo. Calma, não falei de um beijinho. Um beijinho, a gente já... Vai pra ósse. Muito bom. Acabou, né? Até porque a Manu, ela é papo... Não tem papo na língua. Ela vai responder tudo porque ela é gente como a gente. Parabéns, Manu Gavas. Obrigado, Henrique, por descer. Valeu. Ai, ai, ai. Eu tô muito bravo. Tô muito bravo, tô muito... Olha, por que eu aprovo esses quadros, né? De que suscitam uns fantasma. Me deu uma dor agora no coração. Me deu uma dor no coração. Bom, ó. Agora é hora de saber se você, Manu Gavasci, é o que parece ser. Ou seja, se você, de fato, é gente como a gente. Vai, Manu Gavasci. Manu Gavasci. Doce, Manu. Como tá seu pai? Tá ótimo. Coruja, como sempre. Ontem eu conheci meu ídolo, Rita Lee. Foi... Foi maravilhoso. Daí eu mandei foto pro meu pai e já mandei. Pode chorar. Ele mandou um áudio assim. Minha filha, o papai tá muito emocionado. Esse é meu pai. Eu adoro o Zé Luiz, porque eu brinco, quando eu vou lá no Zé, eu falo, Zé, vamos só falar de você. Porque todo mundo que vê teu pai pergunta pro seu pai de você. Mas quem te vê só pergunta de você pra você. Então eu comecei assim. Não, mas me perguntam muito do meu pai, porque meu pai, sei lá, meu pai... Adoro teu pai. Aparentemente é um cara muito legal. Todo mundo adora ele. Ele é demais. Adoro ele. Agora é o seguinte. Você é gente como a gente? Esse quadro é clássico aqui. Não responda agora. Todo mundo que vem aqui faz as perguntas aqui, passa pra essas perguntas. E a nossa intenção aqui é saber se através dessas perguntas contém algumas piadinhas. Você, de fato, é gente como a gente. Primeira pergunta, Manu Gavassi. Você também já se fez de louca na hora de pagar uma conta coletiva no bar, dando menos dinheiro do que devia, ainda por cima pegando o troco pra você? Já. É legal, né? É. Não, todo mundo já fez isso. Claro. Mas não sei se é a partir do pegar o troco pra mim. Isso é o mais... Mas tipo de... Sabe quando você faz a louca, tipo, a última pessoa a pagar sempre paga menos, geralmente. Porque sempre tem aquele amigo que... Não, eu pago mais, porque senão... Sempre tem um amigo legal. E daí eu espero, vou esperando todo mundo, eu vou olhando assim, ó. Daí eu fiz que eu tô conversando, vou no banheiro, ah, 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 conto uma piadinha. Daí quando eu vejo, mas gente, só isso, impossível, eu tô pagando menos. Daí todo mundo, não, tá tudo certo. Eu, ah, tá. A pobreza não sai da gente, né, Pia? Não sai, não sai, não sai. É assim que eu construí o meu império. O mais legal é você dar qualquer dinheiro na hora de pagar a conta, na hora que vem um troco, você fala, bom, essa é a minha parte. Porque ninguém também fica fazendo a conta, né? Claro, né? Imagina, e quem vai achar que a Manu Gavassi ou o Rafael Cortez são perdulários ou pão-duros ou peixincheiros? Imagina, você é um cara legal, eu uso delineador verde. Maravilha. Eu tenho roupas emprestadas, dar a missa. Exato, ninguém pensaria. Muito bem. Manu Gavassi, você, assim como nós, você também já quase ficou com um torcicolo de tanto que virou a cabeça fingindo olhar para todos os preços do corredor de supermercado só para não fazer contato visual com uma pessoa que não queria conversar? Todo dia. Jura? Mas assim, eu pareço legal, eu não sou legal. Eu sou muito antissocial, extremamente antissocial. Eu tenho pavor de socializar. Mas por quê? Você é tão simpática. Combinação astrológica. Não. Tem alguma pessoa que seja o seu Darth Vader? Você entra, pão, pão, você fala, com ele eu não posso. Algum inimigo arquideclarado, uma pessoa que você odeia? Por favor, conte alguma fofoca. Faça com que esse vídeo impulsione e saia no portal. Aí você me quebra, né? Eu já tenho manchades horríveis o suficiente com o meu nome. Mas enfim, eu tenho uma tática que é assim, às vezes quando você não quer encontrar alguém, você pensa, a pessoa está me vendo de longe, ela não vai me reconhecer tão cedo. Então você encontra maneiras de esconder o seu rosto. Tipo assim, você está coçando aqui, ó. De repente assim, de repente foi, de repente tchau, você saiu pela porta. É sério, eu faço isso, tipo de esconder o rosto assim, ó. É maravilhoso, em festa. A pessoa nunca vai ter certeza que é você. Ela viu, ela aparece, mas daí já passou. E o risco de você pôr o cabelo na testa e sair, e dar uma portada na cara e deixar uma marca de um santo sudário do seu rosto impressa no vidro? Já aconteceu de você botar, tipo, ah, e você sai? O quê? Deixa. Vamos para lá. Parece perigoso, não entendi muito bem. Manu Gavassi, isso aqui, ah, isso aqui é maravilhoso, isso é gente como a gente. Ó, Manu Gavassi, já ficastes completamente bêbada no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, e achou que seria uma ótima ideia interfonar no prédio do rei Roberto Carlos e pedir ao porteiro, avisa o Roberto que eu estou aqui e quero subir? Mano, o que é isso? Eu. Mentira. Foi. Você está falando sério? Foi muito engraçado. Mas você conhece ele? Não. Mas todo mundo sabe onde mora o Roberto Carlos na Urca, é um ponto turístico, ó, prédio do Roberto, ele mora ali, x andar. Aí fui beber no garoto da Urca, fiquei bebaço com uma amiga minha, falei, vamos lá no Roberto. Era um date, era um encontro. Você sabe tudo também, não dá pra contar nada pra você. Aí eu fui lá, interfonei pro além, aí o português falou, já cansado, né? Pois não, falei, o Roberto está? Ele falou, quem? O Roberto Carlos falou, da parte de quem? Eu falei, diz que é o Rafa Cortez. Da parte de um psicopata. Eu falei, diz que é o Rafa Cortez, quero falar com ele, falou assim, seu Roberto não está, ele está em São Paulo. Falei, ah, ele não mora aqui? Ele mora, mas não está. Falei, não está pra mim ou não está nunca? Ele falou, não está pra você. Gente, mas é ótimo que eles elam pela segurança dele, se fosse meu prédio, ele fala, claro, sobe lá, eu só descubro que a pessoa está na minha casa quando ela já está na sala, no meu sofá. Eu falo, nossa, chegou. Caraca. Nunca zelaram pela minha segurança. Parabéns ao Porteiro de Roberto. Ele foi bem sapiente, bem sagaz, quer dizer. Já tivesse histórias loucas com fãs, assim? Conta uma, o Nando, quando teve aqui, o Nando Reis falou da fã que saiu atrás dos arbustos, parecendo o Homem-Aranha, enlouquecido em cima dele, e ele quase teve um AVC. Quero saber que história louca que você já teve com algum fã maluco, e aí vocês que são fãs malucos já sabem que não devem reproduzir essas histórias, tá? Por favor. Cara, eu não sei se eu já tive, eu acho que meus fãs são tão tipo eu. A gente é de boa, a gente é amiga, eu dou bronca, eles me dão bronca. Não sei. Não é? Mas não é, a gente não tem nenhuma história. O que você já fez de loucura? Você virou meu amigo, isso é uma puta loucura. Virou meu amigo. Ali, ó, o Elki. Representante dos fãs de Manu Gavasso. Ai, garoto. Acho que a maior loucura que a gente já fez foi virar miguxo. Então, em homenagem aos seus fãs, perguntaria, tocarias uma música a mais para eles, ao lado de Gui? Sem sombras dúvidas. Eba! Então vamos com mais um pouquinho de Manu Gavasso no The Live Show pra vocês, aqui da plateia e pra você de casa também. Valeu. A gente deixou claro Que não ia passar disso Que não era pra se apaixonar Dos corações cansados Errados O suficiente pra não se entregar Mas sempre foi tão fácil É fácil Não fazer nada com você De cara amassada De boca fechada Não preciso de mais nada É só você me olhar Não era pra você Ficar Não era pra ser tão bom Não era pra eu Acordar Te pedindo pra não ir Então se quiser pode Ficar Antes disso ter um fim Só não olha mais assim pra mim Não olha mais assim Senão eu jogo tudo pro ar Senão eu jogo tudo pro ar Você sorriu, eu falo Que não é pra passar disso Que eu nunca vou me apaixonar No teu abraço eu paro Me calo Só o suficiente pra não me entregar Mas sempre foi tão fácil É fácil Perder a hora com você Cabelo bagunçado Você do meu lado Dois corpos desenhados Pra não desgrudar Não era pra você Ficar Não era pra ser tão bom Não era pra eu Acordar Te pedindo pra não ir Então se quiser pode Ficar Antes disso ter um fim Só não Olha mais assim pra mim Não olha mais assim Beijo a minhas costas É poesia Me acostumei com você Todo dia Achando graça do meu sotaque Tenho um pouco de você Em toda parte Tento esquecer Mas me engano Não fazia parte Dos meus planos Querer eu ser aqui Aqui Não era pra Você Ficar Não era pra ser tão bom Não era pra eu Acordar Te pedindo pra não ir Então se quiser pode Ficar Antes disso ter um fim Só não Olha mais assim pra mim Não olha mais assim Senão eu jogo tudo pro ar Senão eu jogo tudo pro ar Ai, que legal! Obrigada! Que delícia! E pra gente continuar nesse clima E você também ter direito De saber coisas da Manu Gavassi Você é das redes sociais Já sabia que ela vinha A gente ia deixar documentado Pra todos os cantos aí Nos nossos perfis Do Instagram Face e Twitter Então tá na hora de saber Se a Manu responde As nossas perguntas De casa É o Fala Manu! São na caixa Banda aí Vamos aí Cadê a nossa interação De rede social? Chega aí, cadê? Ah, Felipe Berti Muito bem Muito bem Bom, é o seguinte Felipe Berti é um dos alunos do The Live Show E você coletou aqui Das redes sociais Perguntas que as pessoas de casa Tem pra Manu Gavassi Certo? Isso Das nossas redes sociais Principalmente do Instagram A gente coletou algumas perguntas Que vocês podem acompanhar Tudo certinho Pelas redes sociais No Arroba The Live Show Oficial Facebook e Instagram E arroba Live Show Oficial No Twitter Segue lá Que vocês podem acompanhar Convidados excelentes Como a própria Manu Olha que legal Fica mais perto aqui Fica mais perto Ele é muito bonitinho, né? Muito fofo Deu a informação como ninguém Um homem alto, né? Parece um bambu Muito bem Vai Vou considerar um elogio Qual é a primeira? Aqui do Instagram A gente tem a pergunta Do nosso querido Marco Underline S00 Manu Feijão por baixo Ou por cima do arroz? Por cima, né? É Tá certo É gostoso mesmo Preto ou o carioquinha? Qual que é? O carioca é o marronzinho E o preto é o carioca? Ah, o carioca é o que a mãe faz todo dia em casa Não é louco que o carioca seja o feijão marrom E o feijão marrom seja o carioca? E o preto é o da feijoada, né? Por quê? Feijoada É? É Desculpa, me perdi na... Eu não vi a piorada que você fez Eu não sei também o que tá acontecendo Mas deve ter sido legal É isso Foi Vai Eu amei o bambu Ele falou Não foi Vai Esse menino faz cubo mágico Você tem que ver ele fazendo cubo mágico Depois Vai Deu ruim É Agora a gente tem uma pergunta da Ibianca Que ela pergunta Três coisas que você levaria para uma ilha deserta? Um clássico É... Álcool? Tipo, celular não dá pra levar Porque não tem tomada, né? Mas tem satélite Mas daí se acabou a bateria Acabou Mas... A gente tá considerando um cenário Em que Lost Um avião cai Não tem civilização Ou a gente tá considerando um cenário Uma ilha tranquila Tem uma estrutura Não, você caiu naquela ilha Que o Marlon Brando comprou na Tailândia Então tem tudo Ah, mas daí não precisa levar nada A gente faz a vida lá Então pronto, a resposta é nada Ah, então tá Nada Beleza Nada Que bosta de resposta Não Não, três coisas, Manu Vai, três Tá, três coisas Eu levaria um livro Tô lendo um livro muito legal E eu não tô desgrudando dele Levaria esse livro Chama Save the Cat Já leu É pra escrever roteiro É bem incrível Que bacana Não conheço não Tem um gato na capa Tá Enfim É, levaria esse livro Levaria Um caderno Pra possíveis anotações E levaria Uma caneta Pra escrever no caderno Ótimo Adorei Última, Felipe Beto Foi horrível Última Última de todas Vai Mais uma daí, Bianca Que ela pergunta Qual a sua maior realização profissional E qual o seu maior sonho profissional Ainda não realizado E Bianca Uma futura repórter Olha Ó, uma stalker também, né Cicopata Quer saber tudo sobre você Não fale assim De Bianca Não, e Bianca é massa Bianca, piada Vai E Bianca E Bianca Tipo, e Pioca E Bianca te amamos Vai Cara Qual que é a pergunta Vai ser de Bianca Ah, da realização Da realização profissional Qual foi a mais legal E qual eu ainda quero pro futuro É, eu acho que a mais legal É o que a gente Meio que tava falando No começo Sobre se aventurar Em diversas plataformas Então eu acho Que o que eu aprendi Que eu curto fazer mesmo É contar histórias Mas eu não me limito Mais só a música Então em livros Em roteiros Em narrativas Em projetos audiovisuais Que nem eu fiz no final Do ano passado Com a minha minissérie Eu acho que eu tô Me realizando mais Fazendo isso Assim, descobrindo As diferentes maneiras Que eu posso contar As minhas histórias E pro futuro Cara, eu acho que É conseguir dar conta De tudo isso Assim, eu acho que Eu realmente descobri Que Que Esse lance do sucesso Ser relativo E eu tô me sentindo Muito bem Me expressando Por todas essas frentes Então eu acho que Se eu conseguir realmente Ter isso pra mim De uma artista Que é multimídia Que trabalha Em diferentes frentes Eu gosto muito de moda Também trabalho muito com isso Então se eu conseguir Levar tudo que eu gosto Como profissão E me realizar nelas É isso que eu quero Obrigado, Manu Obrigado, Felipe Berti Obrigada Valeu Obrigado Sabe que hora agora? É hora do Fofo ou Psicopata É o quadro que bolamos pra você, Manu É o Fofo ou Psicopata Obrigado Funciona da seguinte maneira Você tem uma canção Que fala sobre A possibilidade de uma pessoa Ser fofa ou Psicopata Que é o Cube Up Cycle Essa daí Então a gente pensou Nessa sua música E os alunos aqui Do Centro Universitário Fã Da equipe do The Live Show Eles que deram ideia Desse quadro Nós vamos fazer Algumas situações E você vai ter que dizer Se você acha que A situação em si É coisa de gente Fofa ou Psicopata Uma homenagem A sua canção Tá bom? Amém É meu quadro Meu quadro Muito bom Fofo ou Psicopata Com Manu Gavazzi Manu, você está sendo Com uma pessoa Pela primeira vez Vocês ainda estão se conhecendo De repente essa pessoa Arranca um fio de cabelo seu E coloca no bolso E antes que você questione Qualquer coisa Ela diz Não se assuste É que você É tão adorável Eu quero ter comigo Um pedacinho de você Fofo ou Psicopata? Eu acho fofo Fofo? Meu sonho é alguém Fazer isso comigo Geralmente sou eu Que faço isso com as pessoas Ai, com licença Eu vou guardar Não, geralmente Eu faço isso Eu sou Eu sou Única Eu acho Psicopaticíssimo Você acha? Sabe por que eu vou explicar? Porque eu tenho Eu não devia contar isso É bem queima filme É bem capaz que saia em algum lugar Eu tenho dois implantes capilares Cada fio aqui Me custou pelo menos uns quatro reais Todos eles fazem diferença Então fazer isso é uma maneira De me prejudicar financeiramente É só por isso Desculpa Eu não me sensibilizei Eu não sabia dessa informação Se eu não seria mais sensível Eu não quero ser careca Eu não vou ser careca Você entendeu? Não vai Eu não vou ser Ele não vai Não vou Próxima Malu, você recebe uma ligação De um amigo Dizendo que seu amor Sofreu um acidente de trânsito Desesperada Você chega ao local indicado E o encontra estirado no chão Mas ao ver você se aproximar Ele se ajoelha Com um anel na mão E diz Simulei este acidente Pra te mostrar Como é a dor Que eu sinto Só de te pensar Em te perder E o alívio de me dar E saber que existes Casa comigo? Fofo ou psicopata? Ai, isso que fofice Você ia falar assim Peraí, peraí Eu quero mostrar Você chega no lugar O cara Aí você vai lá Ele fala Eu te amo Levanta sangue postiço O povo chorando Então, pensa no esforço Que ele teve É tudo uma armação Foi um acting Ele realmente pensou nas coisas Que hospital é esse? Como esse hospital deixou? Ele tinha contatos nesse hospital Quem é o amigo que te trouxe até ali? Eu achei incrível Pra mim é fofo Eu casava Ó, foi lindo isso aí, hein? E a banda Contra a Maria Já mandou um love story E passou isso É, um negócio ali Bom, vamos lá Próximo aqui, ó Agora umas rapidinhas, tá? Carro de som com declaração de amor Em local público O fofo ou psicopata? Psicopata Não façam isso Eu acho fofo Meu, a gente não concorda em nada Sabe por quê? É fofo É alguém promovendo o seu nome com mídia Atenção, Rafael Cortes É alguém falando o meu nome Num carro de som Eu tô fora de todas as mídias Isso pra mim já é uma beleza Entendeu? Eu amo essa pessoa Lógico É uma divulgação pra você Lógico E se conseguir falar Com o The Live Show no UOL Vai ser maravilhoso Eu te amo De repente você assiste Sua ideia de imprensa É uma boa ideia Não é Mas você acha psicopata Psicopatíssimo Não façam isso, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Só por nada De repente Ó, o timing tá ótimo Te acordar Sussurrando no seu ouvido A seguinte frase Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Fofo ou psicopata? Assim, ó Se não for Vou explicar Tá Se não for uma piada Interna do casal Muito bem colocada Nesse momento De jeito nenhum Se for uma piada interna De repente é engraçadinho Você vai acordar tipo Ah Te amo Sei lá Então acho que Depende do contexto De repente esse casal Eles, né Tem essa piada Não? Eu acho psicopata Tá Uma vez eu me lembro Eu ficava com uma moça E nós estávamos No momento Pós-love Você entendeu? Nós estávamos Não preciso ser literal A gente estava naquele momento Assim, conchinha Aquela conchinha Foi engraçado A conchinha que precede a naninha Sabe? A conchinha do E ela fala assim Nossa, Cortez Nunca me senti tão mulher E eu falei Calma, vai ouvir Essa história é muito verdadeira Pra onde essa história vai? Eu a abracei E eu estava Eu estava conchando-a Eu que a conchava Aconchando-a Eu estava conchando-a E ela fez assim pra mim Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eu me caguei inteiro Você, acha normal? É psicopata Me deu medo da banda Araqueto Aparecer e falar Mas é sério? É sério isso aí? Dá horrível Eu achei com medo É horrível Não, não tem desculpa Qual foi a pior coisa Que já te aconteceu Nesse sentido de casal História engraçada Que eles falavam de coisa fofa Psicopata Mas um date que deu errado Ou um xaveco Que você falou Mano, o que foi isso? Que você nunca contou Vai Vai que tem a última Estou pensando em alguma permitida O pessoal é cruel mesmo O pessoal é cruel Não posso Não posso Eu vou me queimar Você que está assistindo Esse programa Coloque aqui nos comentários Nesse vídeo Qual será a história Que a Malu não quis contar Tá bom? Depois a gente vai fazer uma enquete Pior é que me veio muito uma na cabeça Mas gente Não dá pra expor esse rapaz Mas enfim Tem coisas que não dá Por exemplo Erro de português em conversa Você deixa passar? Eu não deixo Se for patrocinador do programa Se for patrocinador do programa Se for patrocinador do programa Deixo É nós, irmão Tamo junto É uma coisa que assim Pra mim, quando eu vi Não consigo desver Tá Tchau Caraca Saí da pergunta Fui pra outra Nada a ver Vai Próximo Próximo Fofo ou psicopata Telefonar todos os dias Para o programa de rádio Do seu pai Para que um dia Ele veicule no ar Uma versão dele Cantando Garoto errado Fofo ou psicopata Psicofofo É bonitinho, né? Ah, cara Legal, né? Assim, a intenção Não, é bem escroto Na verdade Psicofofo Psicofofo Depende Se for o amor da minha vida Eu perdoo Tá Psicofofo Tipo, tá bom Gostei Psicofofo é uma categoria Muito boa Que não pensamos nela Psicofofo Psicofofo Pode ser o nome do quadro De repente Prestem atenção Psicofofo No próximo tem que ter psicofofo Psicofofo Manu, você pode cantar agora O que você quiser Ou A gente pode fazer um desafio aqui O que vocês gostariam de ouvir? Eu tenho Pera que eu não terminei O que vocês gostariam de ouvir? E agora? E agora, Manu? Entendi Eu entendi Já tenho a música É totalmente teu Manu Gavassi Só que pensei uma coisa Existe um Existe Olha Maravilhoso Que legal Nós roubamos do programa Do Nando Reis Nunca devolvemos Valeu, Nando Você se importa Gui de me emprestar Seu violão? Oba Olha, que lindo Aquele momento Que o Gui perde o emprego Fica desolado Dá um sofrimento Muito bem Então é com vocês Manu Gavassi No The Live Show Gui, uma pergunta Rapidão, rapidão Tinha capotraste nessa? Tinha, né? Terceira casa Desculpa Faltei na aula de violão Caraca Ainda bem que eu tenho o Gui Nunca mais vou demiti-lo Quem mais não entendeu Nada desse papo Entre ela e o Gui? Agora Agora sim Alguém pode me explicar O que eu faço Pra não me sentir assim Eu já comecei a perceber O efeito que você tem sobre mim Meu coração começa a disparar Será que eu tô pirando Ou você quer me provocar? Você me olha e eu começo a rir Quando o melhor que eu faço Vai fugir Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Nem sei o que eu gosto tanto Em você Seu sorriso É o seu jeitinho De tentar evitar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro Eu faço tudo Para eu não me apaixonar Será que são mesmo reais Os sinais que eu percebi Talvez eu esteja me iludindo E você não esteja nem Mesmo assim Continuo a imaginar Eu e você pra mim parece combinar Eu sou a letra e você A melodia com você Vai ouvir Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Nem sei o que eu gosto tanto Em você Seu sorriso É o seu jeitinho De tentar evitar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro Eu faço tudo Para eu não me apaixonar E eu já notei Que eu tenho que tomar cuidado Porque você É o tipo certo de garoteado É só você Aparecer Então me diz o que eu faço Pra tentar te esquecer Nem sei o que eu gosto tanto Seu sorriso É o seu jeitinho De tentar evitar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro Eu faço tudo Eu juro Eu faço tudo Eu juro Eu faço tudo Para eu não me apaixonar Manu Gavassi Obrigada Alguém faz a live aqui pra mim? Manu Gavassi Estamos ao vivo aqui também na internet Aqui só pra vocês verem um pouquinho O que tá acontecendo Muito legal Queria agradecer demais A plateia da Manu Gavassi Que foi tão querida Agradecer você, Manu Que é uma menina tão gente boa Que é isso Obrigada Tão legal Tantos anos Mais aplausos pra Manu Gavassi Obrigada, galera Ela é demais Ela é demais Vem aqui E olha Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente aqui Obrigado ao Gui Teu músico Que toca bem pra caramba Valeu, cara Que incrível Jesus Obrigado, cara Gente boa Muito bom Muito bom Parabéns, tá? Terça que vem Nós temos os melhores momentos do programa da Manu Gavassi Você assiste às 21h30 Na quarta-feira No UOL Tá legal? Muito obrigado Não se esqueça A gente tá chegando no final da primeira temporada E nós vamos pedir A banda Contra a Maré Pra fechar esse programa Com música pra você Que eu adorei Obrigado, Manu Valeu Tchau 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 Tchau